Fala aí galerinha, beleza? O que foi? E hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série divulgando servidores Quem gosta da série já deixa o like Lembrando que se você tem algum servidor pra divulgação aí embaixo Tá o meu contato pessoal, meu e-mail, manda mensagem lá Não comenta aí embaixo o IP Comenta isso assim, um comentário, firmeza, que daí vai ser muito bom Galera, hoje eu tô aqui na Rede Rap e olha quem tá aqui O Vape77, que da hora Bacana, deve tá a FK aí, né? Pelo que parece Youtuber, streamer, olha o tanto de gente que tem galera Tá muito bonito esse tab, tá muito da hora E é um dos mais, mano, do momento é um dos full PVP mais jogado, véi Olha só, 93 players e muito bom Vamos dar uma explorada aí na parada Com esse set aqui primeiro Deixa essas coisinhas aqui alinhadinhas Ó, o mito, é o SKUZI, da hora O mito do PVP, né? Aqui é o spawn galera, a gente nasce aqui já Ih, olha só, que da hora Lembrando que aí embaixo já tá o IP Então coloca, bora entrar aqui pra tá explorando esse servidor Pra tá jogando um pouquinho É, olha só, aqui dá pra encantar os níveis Eu não tenho XP Não dá pra usar não Encante seus itens aqui Mas eu não tô conseguindo usar Ah, consegui Bom, da hora Ó, aqui é o quê? Nossa Que negócio louco, ó Os níveis ali embaixo Da hora Aqui é o jogador mais rico Ou quem matou mais Top kills 608, 529 Galera tá insana, hein? Da hora Aqui é a outra parte aqui É dos top coins Cash 1k de cash ali, ó 1k de 600 É o Covid Da hora, velho O domizinho Muito diferente Bom, aqui é o spawn, né? Como eu falei pra vocês E tá todas as coisas aqui Mais placas aqui, ó Aqui sim É do money top Top money Olha só S Aqui E o blooker Da hora, mano Galera Tá insana No warp aqui A gente tem O spawn Tem a loja Tem o terreno A fazenda As minas locais Olha que da hora Mercado negro As minas dos ranks E as caixas Vamos ver as minas local Vamos aqui A mina Mina PVP Vamos ver como é que tá Acho que deve tá Mano, tem bastante gente Então Os caras devem estar tretando Mano, muito da hora aqui, ó Essa parte aqui Mina PVP É muito bacana Aqui não dá pra cair Ó, o evento loteria Da hora, hein, galera? Bacana Tem evento toda hora Pelo que parece E já Mano Entra aí Vai que na hora que você entra Você já participou de um evento Você pode ganhar muito dinheiro Vai que você é sortudo Vamos aqui no warp de novo Vamos aqui na loja agora Olha só Heady Happy Mano, aqui tem vários servidores Dentro desse servidor, né? Rank up PVP Vários, galera Então Mano Se você gosta de outra modalidade de jogo É só Tá colocando aí E aqui é a loja Não consegui ir na loja VIP, né? Tá ligado? Não tem como ainda Olha só as cabeças Vem daqui Que da hora De porco De ovelha E de lobo Nossa Muito doido E aqui pra frente A gente tem Aqui é a loja, né? Vamos voltar aqui em Warps Vamos vir aqui Em Hum Vamos na fazenda Vamos ver como é que é essa fazenda aqui Ó Já tem uns cacto aqui Ó Fazenda Pra todo mundo tá coletando? Não Eu acho que aqui É a loja Deve ser a loja, galera Vamos ver Vamos ver 64 linha Ó Cacto Areia Da hora 50 mil Caro Que deve ser um Full PvP OP Não Deve ser Ride, tá ligado? Porque as coisas aqui não é tão caro Não é milhão, né? Ó 50 mil Vamos lá Barra mina Cadê? A primeira mina aqui Que a gente pode Que é inexperiente Que é o nosso nível, né? Vamos dar barra kit Vamos ver como que é Kit Nossa, não consigo pegar aqui não Será que tem uma picareta? Ah, aqui no spawn funciona Tem que voltar pro spawn aqui Pra pegar os kits Galera, ó Inexperiente Da hora Eficiência 1 Tudo 1 E tem a chave Pelo menos Vamos abrir essas coisas primeiro Barra Warps Cadê? Caixas Aqui Vamos abrir esses aqui primeiro Spawner Olha só o que tem aqui Carvão Quer dizer que não pegou Uma caixa de De diamante Boa até Nossa, tem muita caixa De ferro Ouro Esmeralda Diamante Muita coisa Galera Opa Ali pra frente tem a staff E só Aqui a galerinha da staff Os moderador Tem todo mundo aqui Muito legal E vamos ver aqui O que que tem aqui? Ah, aqui é o spawn O IP tá ali ainda Vamos lá na mina de novo Aqui, ó Inexperiente Minerar um pouquinho Deixa eu carregar, né? Não sai do lugar E vamos ver aqui A economia desse servidor Vamos ver aqui Pô, diamante Vamos pegar diamante Que é Mais legal Dois diamantes Cadê? Ele é pra vender? Tem uns negocinhos aqui Vamos pegar tudo, né galera? Tá ligado Cadê? Diamante Cadê? Aqui 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 Vamos vender tudo Aí Bom 500 de bone Galera Negócio difícil É Bem hard A economia Da hora E vamos dar Barra Plot alto Ver se conseguimos Compar o terreno Plot alto Aí Foi Tem que ser no spawn Galera Olha só Meu terreno Carregou aqui Da hora Olha Mano Gigante galera Muito bom Já dá pra não começar A farm de cacto Já Precisa das areias Eu já tenho Já Aqui já Um pouquinho Olha ali Que gigante Galera Que da hora E galera Vai ser esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se eu não fui em algum lugar Comenta aí embaixo Mas também você pode pegar o IP E tá entrando aqui no servidor Pra você estar explorando E jogando E se você tem algum servidor Pra sua divulgação Manda mensagem lá no meu e-mail E é nóis galera Muito obrigado você que assistiu o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui Tchau